A Polícia Federal derrubou um drone suspeito que sobrevoava uma área não autorizada, em Brasília, durante a posse do presidente Lula, PT, no domingo, 1º. O dispositivo, que se parece com uma arma, possui uma tecnologia que intercepta e rouba o controle de drones suspeitos. Com um aspecto futurístico, o dispositivo T-Drone tem antenas direcionais integradas, além de um painel de controle. Com áudio e sensor óptico. O equipamento, chamado Drone Gun Tactical, foi desenvolvido com um design de rifle e precisa ser operado com as duas mãos. A tecnologia é capaz de identificar drones por meio de frequência e ondas de rádio. Quando um drone suspeito é localizado, o dispositivo passa a emitir um sinal que interrompe o contato do drone com o controle original. Com isso, o agente de segurança assume o comando do drone suspeito, podendo desviá-lo e pousá-lo em um local seguro para inspeção. Outra função disponível no equipamento é fazer com que o drone suspeito pouse exatamente do local onde foi levantado, o que pode ajudar a identificar quem está operando o equipamento. Atualmente, o dispositivo é usado em presídios do Estado de São Paulo para evitar que drones levem celulares e drogas para os detentos. Esse equipamento adquirido pelo governo do Estado é um equipamento de última geração de uso exclusivo militar e órgãos de segurança pública. É o primeiro equipamento adquirido dessa natureza no país. A principal funcionalidade e objetivo desse equipamento é evitar que criminosos, com a utilização de drones, lancem objetos ilícitos nos pátios das unidades. A tecnologia bloqueia o controle do drone por parte do operador, de forma que a gente pode optar pelo retorno do drone ao operador, objetivando a detenção também dessa pessoa, ou tão somente fazê-lo pousar. O equipamento tem um alcance efetivo de até 2 mil metros. A aquisição desses equipamentos vem complementar as medidas de segurança, impedindo que armas, drogas, celulares e outros materiais sejam colocados dentro do pátio de uma unidade. A aquisição desses equipamentos que de autoconf Geeza A aquisição dos esc balloons que deование tomate duty A aquisição dos escritos que de downloaded e intolerância a gente que dela empresa tend … E conta dentro do duties de wszystkich A aquisição dos escritos quei improvement than ajudou